Meu coração tá pisado Lembrança, adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Farsidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer De saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer